Ó, já começo mostrando isso aqui pra vocês, olha que belezura. Acompanha aí até o final do vídeo, vocês vão ver os processos que eu fiz em cima dessa planta aqui. Oi, oi, oi pessoal, mais um vídeo aqui hoje. E olha só quem que é a artista do vídeo aqui. Eu já gravei um vídeo ano passado, se não me engano, fazendo o levantamento de caudex dessa planta, passando ela pra esse vaso aqui, e agora ela vai ganhar um novo vaso, vou fazer mais um levantamento de caudex nela. Vou colocar ela nesse vaso de bonsai. Grande também, maior do que o outro vaso que eu já tenho aqui. Chique, hein? Por que que eu também vou fazer essa troca de vaso, esse levantamento de caudex? Porque, ó, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, ai, tá pesado. Galera, as raízes já estão começando a sair pelo furo do vaso. Então, ela já tá mais ou menos pequena pra esse vaso, então vou fazer uma troca. Vou ter que gravar assim, que é o melhor jeito que eu encontrei aqui pra mostrar. O que que eu faço primeiramente? Eu vou tirar ela do vaso aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, ela já tá bem pesada, mas a gente vai só destacando aqui o torrão. Vai girando ela. Cuidado um pouco, mas ela já tá bem raizada. Então, ó. Mas ela já tá quase saindo. Uh, galau! Galera, ó, faz sujeira mesmo. Tinha isopor embaixo. Olha só. Tirei o torrão. Olha como é que tá as raízes dela. Coloquei os isopores aqui, ó. Os pedaços de isopor. Fazer camada de drenagem. E vou manter a camada de drenagem no outro vaso também. Então, aqui, ó. Agora eu vou só, ó, tirando toda a terra. Em volta dela aqui, ó. Vai tirando tudo. Vou mostrar aqui como que vai ficar. Nossa, mano, que trem pesado. Pai, dá até canseira, dá até soa dor, né, gente? Se mexer com esse trem aqui. Mas, ó. Ó como é que tá. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Olha só o tanto de raiz secundária que tem essa planta. Ó como é que tá. Então, o que que eu fiz aqui? O que que eu vou fazer? Eu limpei um pouco aqui por cima. Que é mais ou menos onde eu vou fazer o replante dela novo. Vou tirar um pouco dessas raízes aqui. Deixar ela nessa altura, mais ou menos. No novo vaso já. Então, às vezes, pra você mexer aí também, galera. Ó, se tiver um... Esses hachi, eu já falei em outro vídeo aqui. Eu uso isso bastante. Pra ir mexendo aqui no meio, ó. Pra ir tirando um pouco da terra. Pra não machucar as raízes. Isso aqui é bom. É um item bom pra se usar. Em questão do substrato, eu vou mostrar aqui o substrato que eu preparei. Só que eu reaproveito também o antigo substrato que tinha na planta antiga aqui. No vaso antigo. Eu reaproveito ele também e misturo com novos componentes aí. Ó, o vaso novo. Já com alguns pedaços de isopor. E argila expandida também aí pra completar a drenagem do vaso. Agora a gente vai colocar a planta. Ó, só pra vocês verem como que ela vai ficar. Ó, ó. Tá sentindo o drama já, né? Então pessoal, esse é o substrato novo aqui. O que que eu usei? Qual que é a composição dele? Galera, eu já reaproveitei o que tinha de material aqui. Então ficou terra vegetal, areia grossa e pedaços de carvão. Eu acrescentei mais terra vegetal aqui, como eu disse. E um pouco mais de pedaço de carvão. Se caso alguém quiser saber a proporção, o que que você pode fazer aí na hora de preparar um substrato novo pra colocar sua rosa do deserto? Duas pás de terra vegetal, uma pá de areia grossa e uma pá de carvão em pedaços, como eu fiz aqui. Ó, carvão em pedaços mesmo aqui, do jeito que tá aqui. Você quebra eles desse jeito e a cada uma pá dele, uma pá de areia grossa e duas pás de terra vegetal. Beleza? Essa é a composição do substrato. Agora aqui eu vou encher um pouquinho, vou colocar a planta e vou mostrar como é que eu faço o processo aí de vir retirando um pouquinho das raízes aí. Beleza? Bom pessoal, já enchi o vaso aqui. Ó, já coloquei o substrato aqui no vaso. Agora a gente vai alocar a planta. Você já aproveita, às vezes se a planta tava torta no vaso, você já aproveita pra corrigir, já faz essas operações aqui de uma vez só. Então eu vou só centralizar ela aqui, colocar certinho, ajustar a frente dela. Toda planta tem sua frente. Um local que chama mais atenção, que é mais bonito. Então como as flores dessa daqui tá virada pra cá, então eu vou tentar posicionar ela certinho aqui pra quando eu colocar o vaso no lugar correto, já ficar bem bonito, bem destacado. Já completamos com o substrato. Ela já tá completa aqui, depois eu vou mostrar o resultado final. Agora é a parte que a gente vem cortando essas raízes superficiais aqui, porque essa parte vai ser o que vai ficar levantada. Essa parte aqui que tá mais clara é o que a gente subiu do cáldex da planta. Eu não subi muito, tem umas raízes aqui que eu vou tirar. Preferei não subir muito. Primeiro de tudo, estilete, álcool, você vai passar pra dar uma esterilizada. Limpa, vem limpando, pra agora a gente poder mexer nas raízes dela. Aqui você vem e corta bem rente ao cáldex da planta. Tenta cortar bem rente pra não ficar uma cicatriz tão feia assim na planta. Ó, vem, puxei e cortei o primeiro. Cortei. Certo? Você vai vendo que dá um aspecto novo pra planta. Ó. Já vim mostrar o resultado final, mas antes o que eu queria falar? A gente fez os cortes, limpou. Ela tá bonitinha agora aqui, o cáldex dela. As partes que foram cortadas. Mas, galera, canela em pó, sem dó, pode colocar em todas as partes que você cortou. Todos os cortes feitos. Canela em pó pra ajudar na cicatrização e evitar o aparecimento de fungos, beleza? Ó, terminamos por aqui. Ó, vou mostrar o resultado final. Única coisa que eu quero falar aqui, que eu não mostrei no vídeo, mas é uma coisa simples, que é a decoração do vaso. O que que eu decorei o vaso? Coloquei argila expandida, só que pedaços pequenos. É, a gente já consegue comprar. Eu comprei uma saca de argila expandida, já vem triturada, então não é da grande. A grande a gente usa no fundo do vaso pra drenagem. Então, com vocês... Nossa Senhora! Ficou espetáculo isso aqui, olha só. Ó a decoração. Tá pesado o vaso, galera, mas ó, dá a impressão que é um tapetinho. Olha aí. Nossa, tô tremendo. Meu Deus! Mas olha só isso aqui. Galera, ficou... 100%. Não tem nem o que falar. Então, esses foram os processos aí que eu fiz nessa planta, nessa rosa do deserto. Levantamento de cáldex, né? E todos os itens que a gente tem que fazer e se preocupar na hora de fazer esse procedimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Galera, tá pesado o vaso, mas tá dando gosto eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Aproximar mais um pouquinho. Olha como é que ficou. Ela tá com a floração bem intensa. Mas é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!